Por que você não desaba e cai? Perde a classe, quebra alguma coisa e sai Tem tantos motivos Por que você não grita um palavrão? Pra aliviar sua depressão Sou todo ouvidos Corta, queima, é só mais um Souto, seco, é só outro Verão 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 Um dia você vai acordar E descobrir De que lado você está Feche os olhos E veja as coisas como são Sou seu tempo perdido Seu ombro amigo Alimentando seu vício em paixão Feche os olhos E veja as coisas como são Feche os olhos E veja as coisas como são Feche os olhos E veja as coisas como são E veja as coisas como são Sou seu tempo perdido Seu ombro amigo Alimentando seu vício em paixão Seu tempo perdido Seu ombro amigo Alimentando seu vício em paixão Verão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri